Olá pessoal, eu sou Thais e Lara Jorge, estudante do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Os desafios da regência no RP frente à modalidade remota. Esse trabalho ele tem como orientadores a professora Rita de Cássia e o professor Joseph e ele faz parte do programa Residência Pedagógica e consiste no relato de experiências que aconteceu no Colégio Estadual Alípio Franca, que fica no bairro da Ribeira. Infelizmente, devido ao contexto pandêmico, ocorreram de modo remoto, mas vinculados a essa instituição. Essa nossa participação, essa nossa interação no projeto ocorreu sobre a supervisão do professor Tiago Reis e a turma com a qual estou trabalhando é uma turma de Proeja, primeiro módulo do Proeja, turma de ADM e eu divido essa turma com o Enzo Fair e a Vitória Mello. O primeiro contato que nós tivemos com essa turma foi por meio de observação da aula do professor Tiago e já percebemos aí que era uma turma em que os estudantes tinham pouca interação em sala. Então, num segundo contato, né, que foi quando nós nos apresentamos e apresentamos o projeto, nós pensamos em algumas dinâmicas. No entanto, percebemos que ainda com essas dinâmicas, os estudantes, eles eram pouco participativos, eles tinham baixa interação. E isso fez com que nós pensássemos que precisaríamos nos reinventar para lidar com essas demandas desses estudantes nesse novo cenário. E aí nós pensamos em aulas diferentes em que nós trabalharíamos o conteúdo contextualizado à realidade de cada um. Então, aqui nós temos o exemplo que foi a aula do iFood, que foi para trabalhar a introdução à função afim. Essa aula, nós tivemos uma participação muito grande dos estudantes, visto que eles estão, eles se sentiram inseridos, né? Eles perceberam quando eles vão pedir pizza e aí falaram que o preço da pizza estava caro. Então, eles participaram muito e viram que eles mesmos construíram essa ideia da equação incompleta e equação completa. Que era o caso em que a entrega era grátis, equação incompleta. Quando havia taxa de entrega para a pizza, equação completa, certo? Então, foi bem interessante, mas não vou me ater muito a isso, porque eu quero dar destaque aqui à outra atividade que nós fizemos que também ocorreu muita interação desses estudantes, que foi a atividade de equação do primeiro grau, porque nós tivemos que fazer essa revisão, né? E a gente fez um comparativo aqui, né? Trazendo a abordagem da balança, em que a incógnita faz o papel do nosso X, né? A nossa balança faz o... A caixa faz o papel da nossa incógnita, a balança faz o papel da igualdade e os pesos fazem o papel dos valores que são dados na questão. E aí, para poder a gente resolver, a gente tira o peso de um lado e do outro. Então, foi bem interessante. E, além disso, nós utilizamos essa plataforma, né? Já que estávamos no meio tecnológico, no meio digital, utilizamos essa plataforma Buriti da Moderna para trabalhar com essa balança de dois pratos. Observe a balança e use as dicas para comparar. E aí, vocês estão vendo as instruções, né? Não vou deixar falando para vocês conseguirem acompanhar a minha fala. E a gente vê que o primeiro instante é algo um pouco mais simples para ver qual é mais pesado, mas já tem a ideia aí da equação por trás. Em seguida, eles vão resolvendo aqui, tem várias questões, né? E notem que se errar, ele pede para você tentar novamente, que está errado, e vai aumentando o grau de dificuldade. Então, é bem interessante essa plataforma. Os alunos gostaram muito e se sentiram bastante motivados a participar dessa atividade. E aí, por fim, para poder encerrar, eu vou mostrar para vocês só as nossas... Eu vou falar que, de fato, conseguimos conquistar essa interação desses estudantes, essa participação. Os da modalidade síncrona, que é o que estavam conosco, foi ainda maior, né? O desenvolvimento, notório desenvolvimento desses estudantes. Os assíncronos, nós acabamos prestando apoio via WhatsApp, via Classroom, mas ainda assim, percebemos que eles também se desenvolveram. Não tanto quanto os síncronos, mas ocorreu, sim, o desenvolvimento do aprendizado desses estudantes. E aí, eu vou mostrar para vocês alguns softwares que nós utilizamos ao longo desse tempo. E agradecer ao apoio da CAPES, Rede UFBA, e do projeto Residência Pedagógica. Então, é isso. Muito obrigada a vocês também que me assistiram. E ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado.